Se você não jogou The Last of Us Part 1 ainda, na sua vida, tantos anos depois, você tá errado, vai lá jogar porque esse jogo é incrível. Eu estou jogando aqui o remake, o remake agora de Playstation 5, agora de ser a Playstation pelo acesso antecipado, e é exatamente, se você não jogou, ah, mas eu cheguei em Playstation, essa é a melhor situação pra você jogar. Tô aqui avançando, esse aqui é um trecho que eu lembro que ele é divertido, vai ter um pouquinho de combate pra mostrar pra vocês a evolução gráfica, e passar um pouquinho da minha experiência. Eu não terminei o jogo ainda, é essa versão, né, porque eu já zerei esse jogo 87 mil vezes, então tá tranquilo, mas vamos lá, pra você que nunca jogou de novo, essa aqui é a melhor experiência disponível de The Last of Us 1, né, até hoje. Teve o primeiro, a versão, teve o rematch, né, né, e agora vai ter o remake, tá lançando agora o Playstation 5, em breve aí sai pra PC, é muito bom, tá, a experiência com o Dawn 6 tá sendo muito legal, enfim, e esse jogo é uma obra-prima. Eu gosto mais do The Last of Us 2, gosto não, eu acho o The Last of Us mais jogo, né, ele tem mais mecânica, ele tem, é, é, é muito mais, ele é um jogo mais complexo do The Last of Us Part 2, mas a gente tem que lembrar que o The Last of Us Part 2 só existe porque esse jogo foi incrível, é, ele é uma obra-prima pra época que ele é feito, é, a promessa de remake vinha com algumas modificações também de jogabilidade, de processo e tudo mais, ah, vamos avançar aqui, e pra você que não zerou ainda, eu vou, não, eu vou deixar a cutscene, provavelmente já sabe, né, É, vocês já sabem, né, essa altura do campeonato, se não você pula aí essa animação. Mas e agora? O que tá fazendo, Tess? Ah, meu Deus, talvez eles tenham um mapa, ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso! Onde era o laboratório deles? Ah, ela nunca disse, ela só disse que era em algum lugar no Oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Eu sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel, faz tempo que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não, não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Essa é uma das cutscenes mais pesadas do jogo. O que você tá dizendo? Não, é... Não me toca. Ai, droga. Ela tá infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Minha nossa. Opa, né? Mostra o seu braço. Isso foi há três semanas. Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não, 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 não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Levo a tela pro Tommy. Ah, merda. Pus, passareta. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora. Vai de uma vez. Ali. Desculpa. Eu não queria que fosse assim. Bem, vamos logo. Porque esse jogo é bom. Não está escrito, né? Eu estou com o emocional mais abalado esse ano, né? Então eu chorei na cena da Sarah. Eu sabia. Eu estava meio que só avançando assim, né? Óbvio que eu sabia. Mas me pegou. Essa aqui foi legal. É porque eu deixei ela rolar inteira. Para vocês notarem algumas coisas no jogo, tá? Que são as mudanças que eu acho que é importante a gente falar. Joel e Ellie. Eles têm a aparência muito próxima da original. Eles mexeram muito pouco na aparência do Joel e da Ellie, assim, né? Eles deram traços um pouquinho mais realistas. Mas eles chegam até a ser um pouco mais cartunísticos. Perto dos outros personagens. Porque os outros personagens, eles mexeram muito. A Sarah, mano. Se você for jogar ou se você for ver o início de gameplay em qualquer outro canal, mano. A Sarah está muito diferente, velho. É muito engraçado, né? É muito diferente. A tese, como vocês puderam ver, está bem diferente. Mas o Joel e a Ellie, eles manteram uma aparência bem próxima do que a gente já viu, por exemplo, no The Last of Us Part 2, né? Ou mesmo até no The Last of Us Part 1, assim, eles têm olhos mais expressivos. Eles têm uma aparência bem próxima. A dublagem, a localização é a mesma, né? A questão de áudio. Jogabilidade é, mano, 95% igual, tá ligado? Tipo, é a movimentação e tudo. E de novo, até por isso eu falei do The Last of Us Part 2. Até as mortes ali, ó. E aí, esse é o tipo de coisa que dá uma diferença absurda. É a questão visual do jogo mesmo, né? A questão do visual do jogo mudou muito, tá? E é evidente, assim, tipo, o gore, principalmente, o gore está muito mais forte, tá ligado? Toda hora eu abro aqui o modo câmera. É impossível para quem já jogou o jogo, né? Evitar, né? Abrir isso aqui e prestar atenção nos detalhes. Porque a parte visual do game, mano, ela teve umas evoluções bem legais. Eu queria matar um personagem aqui. Ou matar algum inimigo aqui de maneira furtiva. Aqui já tem um inimigo. Ai, deixa eu dar uma luteadinha aqui, porque eu estou jogando no difícil e está meio difícil mesmo. Faz tempo que eu não jogo. Mas então é o seguinte, mano. A parte visual é o que mais impressiona, tá? Realmente ficou bem bonito. Eles falam que eles fizeram o jogo do zero. A questão de acessibilidade melhorou muito no game. Isso é uma parada bem legal também, que a Playstation vem se esforçando em seus jogos aí para que eles aconteçam da maneira mais imersiva possível. De fato, isso é bem legal. E a parte visual, agora, quando eu mostrar para vocês, vocês vão ver que é um negócio bem impressionante. Nos trailers, eu via muito o Joel e a Ellie, né? Eu via, porra, mudanças de volume, né? Iluminação, sombras. E aí isso me impactava muito. Mas ver o Joel e a Ellie com poucas mudanças fazia com que o impacto fosse... O que você vai fazer? Joel! Deixa comigo. Calma, caralho, menina. Pai de me gritar. Preciso matar uns deles furtivos, mano. Eu queria matar pelo menos um deles mais furtivinho, porque é muito legal, velho. A parte visual da parada, tá ligado? Talvez eu morra. Putz, pior que eu não queria trocar tiro aqui. Esse monte de cara, né? Mas tudo bem. É o seguinte. Deixa eu gerar uma distração lá atrás. Acho que agora vai rolar. Vamos ver. Olha as expressões faciais dele. Muito nervoso, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar mais um. Pera aí. Cara, uma vez eu tentei fazer um speedrun do jogo, nas versões anteriores, eu sabia exatamente os movimentos desses caras e como fazer o melhor movimento possível pra matar eles de maneira furtiva, tá ligado? Mas como faz um tempinho, aí eu não lembro mais. Deixa eu ver. Isso aqui vai ser bem legal agora, tá? Esse é o tipo de coisa... Bom, vocês já devem ter imediatamente percebido, né? A questão do gore. Olha... Olha isso, velho. É muito pesado, tá? É muito forte mesmo. Olha o detalhe, né? Isso aqui a gente viu muito no jogo 2, né? Não já era bem legal, mas no 2 a gente viu isso mais evidentemente, né? Então vocês podem ver o impacto que um tiro na cara do maluco faz, né? E quando a gente fala de gore, né? A gente tá falando de mais algumas coisas. Por exemplo... Né? Ó... Ai! Deixa eu puxar o tarma aqui. Será que não deu muito não? Pra você que daria mais nesse boneco aqui. Nos mortos normalmente dá mais. Deixa eu ver quantos de vocês tem, mano. É... Eu tô com esse assustinho de mira porque eu tô mais focado na experiência mesmo do que... Vocês viram a cara de sofrimento dele? Isso é muito próximo do que era o 2, né? Ó... Ó como a física, né? Então... Olha o estado do rosto dele, né? Olha o que eu fiz na cara dele. Então, assim... É... Esse é um negócio que de fato, mano... Ficou evidente a melhoria, né? É... Eu vou gastar meus recursos aqui, mas é porque eu quero... Eu queria pegar um deles com uma iluminação um pouco melhor. Ó... Olha! Cara, embaçadíssimo, né? Embaçadíssimo, assim. Então, isso de fato vai mexendo na sua experiência de gameplay mesmo, tá? Não é lenda, não. Você realmente vai vendo esse tipo de... É... É... De interação com o jogo e isso vai mudando. É, beleza. Você provavelmente... Eu imagino que a maioria das pessoas que me seguem já zerou o jogo, já terminou. E tá se perguntando, mas e aí, Patife? Vale a pena pagar o preço que foi e tudo mais? Cara, se você jogou esse jogo lá no lançamento, né? E você não rejogou várias vezes e se você, tipo, não decorou... É porque tem uma linha muito tênue ali. Não é uma experiência nova no final das contas, sabe? Tipo, por mais que o visual impressiona à primeira vista, esse brilho, né? Do destaque da gameplay. Ele passa rapidinho conforme você vai jogando. Seu olho meio que se acostuma com as melhorias visuais. E além disso, tipo... No final das contas, aí de novo, tem a parada do controle, que é muito legal também, mas com o tempo você também acostuma. E aí você vai, aos poucos, meio que lembrando como que foi a sensação. Óbvio que eu mudei muito nesse tempo. Se eu tivesse jogado só uma vez lá atrás, uma vez no remaster, eu acho que talvez ele tivesse até mais impacto. Mas como eu já zerei, tipo, outras vezes, eu produzi conteúdos, eu brinquei com o modo foto. Então, assim, eu já fiz muita coisa no game que hoje, tipo, atrapalha um pouco. Então, assim, se eu for... Ah, vale a pena comprar... De novo, The Last of Us, cara. De novo, você realmente vai ter que... Tipo, só se você gostar muito. Porque eu não acho que as diferenças na experiência de gameplay são suficientes, justificam você pagar o preço que for agora. Até porque a gente tá num momento onde a indústria ainda tá com muito jogo saindo, né? Esse mês passado teve muito jogo. Tem jogo diferente, tem proposta nova. Então, assim, mais por conta de que eu acho que a gente já teve uma experiência com esse game, a experiência não... Assim, cara, infelizmente, ela não é um negócio que eu posso falar, ah, não, que inovador e tudo mais, porque eu já tive essa experiência, sabe? De novo, é aquilo que eu falei. Se você não jogou, você tem que jogar. Saca? Tipo, você não pode ficar sem jogar esse jogo. Ele é muito bom. Mas se você já jogou... Ah, isso aqui é a parte mais legal. O negócio também tem que dar esses destaques aqui, porque tem a expressão parcial deles. Mas, tipo assim, ó, da primeira e da segunda vez que você faz, já impressiona, sabe? Tipo, o gordo, o tiro, né? O gordo, o impacto da bala e tudo mais. Isso é uma parada que, de fato, é visível todas as vezes, né? Mas... Espera aí, deixa eu ver se consigo fazer uma barulhinha ali. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma barulhinha ali. Quem tá aí? Você me pegou. Ok? Quem tá aí? Quem tá aí? De novo, eu lembro. A última experiência que eu tive com o jogo foi a experiência de speedrun. Então, assim, eu tô meio que acostumado a ir mais direto ao ponto. Só tem coisas pra explorar e tudo mais. Tem alguns detalhes. É uma das partes em que a gente só corre, né? Enfim, é... Então, se você já jogou... Cara, eu honestamente acredito que tenham jogos e novas experiências. Essa cena é muito boa também, quando ele olha pra ela sem a máscara. Mas vocês veem que os traços dela ainda são muito próximos, né? Enfim, manos. Como sempre foi, é um jogo excelente. Isso não muda, tá? Mas, de fato... É como eu falei. Se você já jogou lá atrás, talvez você jogue e você reviva isso. É uma sensação gostosa de rejogar o jogo. Mas, honestamente, eu realmente avaliaria muito. Se você não jogou, você tem que jogar. Se você já jogou, eu avaliaria muito antes de colocar uma grana aqui, sabe? Tipo, tem muitas experiências. Tem muitos jogos novos aí que eu acho que vale a pena você experimentar. Vale a pena você ter novas experiências, tá ligado? Agora, pegou! Eu não consegui ver a câmera. As melhorias, de fato, são evidentes, tá? Por mais que alguém tenha jogado. Mas, realmente, eu acho que rejogar o bagulho tem que ser se você for muito apaixonado. Ah, não, quero fazer speedrun. Agora tem um modo especial pra quem quer fazer speedrun. Ah, quero experimentar. Quero lembrar como é que era o jogo. Não lembro de nada. Mano, vale a pena. A experiência é melhor. Nunca joguei. Você tem que jogar, tá? Se você nunca jogou, você tem que jogar. É uma experiência incrível o game. Eu recomendo, mano, fortemente. E, assim, eu não lembro de muita coisa. Então, muitas experiências eu tô curtindo refazer. Mas, no geral, ainda é o mesmo jogo, tá? Não tem algumas evoluções. Quando eles falaram, ah, a gente refez o jogo, não sei o quê. Eu pensei que ia ter mais mecânicas do segundo jogo. Então, por exemplo, aquela de deitar no chão. Alguns estilos de cover. Mas, não, não tem. No final das contas, realmente é o mesmo jogo. Com muitas melhorias, tá? Visuais, principalmente. A parada do controle é um negócio que faz, sim, uma diferença. Mas, ainda assim, é rejogar o jogo que a gente já jogou ontem, tá? Então, é... Eu sinto muita falta do modo facções. Eu daria o meu coração pra eles refazerem o modo facções. Mas eles... Mas não vai ter. Não tem o multiplayer. Se tivesse o multiplayer, aí valeria o valor que fosse. Tenho saudades daquele tempo em que a gente tinha um bom jogo single player. Mais um pouco do... Mais um multiplayer complementando, né? Expandindo aquela experiência. Mas, hoje em dia, não rola mais. Então, infelizmente, não acho que... De novo, vale se você é apaixonado. Vale se você quer rejogar. Vale se você quer... Se você não lembra muita coisa do jogo. Vale sim, tá? Mas... No geral, eu mesmo, provavelmente, não jogaria. Não pararia pra jogar, né? Tá num momento que tá tendo bastante jogo. Tá tendo bastante coisa pra jogar. E eu, apesar da experiência ser diferente, ainda tenho o mesmo feeling, a mesma experiência. Então, eu acho que você pagar pra jogar de novo a mesma coisa é complicado. Ainda sem o multiplayer, que eu acho que... Mano, eu acho que o multiplayer podia ter sido a chave disso aqui. Isso é um sucesso absurdo. Principalmente em versão de PC. Mas a gente sabe que eles estão focados agora no modo facções do 2, né? Que vai ser um modo praticamente vivo, né? Vai ser um modo... Quase que um jogo único, né? Então, a gente... Então, nem adianta ter a expectativa de que... Eu preciso pegar aquela tábua ali. Nem adianta ter a expectativa de que, cara... De que vai sair logo. Porque não vai, né? Mas, enfim... Acho que deu pra avaliar. Eu joguei um pouquinho, né? Vocês sabem que eu tô bem, entre aspas, no começo do jogo aqui. Gostaria eu que uns 20%, mais ou menos, da campanha. Tem muita coisa pra viver ainda. Eu queria muito rever alguns personagens. Mas, de fato, é só se sobrar um tempinho. Porque, definitivamente, né? Jogar pela... Sei lá. Eu brinquei, mas seria na sexta, sétima vez que eu ia zerar esse jogo. Pra mim, não rola, tá? Não rola mais rejogar ele. Enfim. Mas, principalmente, pra galera do PC. Que, em breve, ele vai sair. Acho que ele não sai ainda agora. Mas, assim que ele sair, já vai fazer valer muito, né? Mas, é isso, manos. Espero que tenha passado um pouquinho da minha sensação. É mais um bate-papo pra vocês. Eu não escrevi o roteiro, né? Eu não consegui terminar o jogo, infelizmente. Agradeço a Playstation por ter me fornecido o jogo. Isso, obviamente, que me trouxe isso aqui. Eu devo produzir uns conteúdos pra redes sociais. Aproveitando aí. Porque eu acho que a parte visual, ela realmente é um negócio bem impressionante. Então, eu devo fazer algumas coisinhas pras redes aí. Mas, num geral, eu imagino que a gente deve parar por aqui mesmo. Tá bom? Até porque agora eu tô num período meio corridinho aí. Mas, é isso. Deu pra ver. Vocês estão vendo e vocês, com certeza, entenderam o que eu quis dizer. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal pra mais conteúdo. Muito obrigado, mais uma vez. E obrigado, Playstation, por mais esse jogo aqui. Mais esse apoio. Mais a possibilidade de trazer esse conteúdo. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Me conta aí se você vai rejogar o The Last of Us. É nóis. Tchau.